Oi pessoal, nós somos a Preta Terra, a gente está isolado aqui porque a humanidade está passando por uma fase muito difícil. E se vocês acham que essa fase agora é difícil, na verdade, tudo que a gente já fez hoje, todas as mudanças nos ecossistemas, o sobreuso dos recursos naturais, toda a consequência desses nossos atos como humanidade vão ser muito, muito piores. Então a gente precisa se preparar para esses momentos. Tudo isso que a gente está vivendo hoje, né Lola? Vamos lá. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje é um reflexo. E a gente entende que nós usamos os recursos naturais de forma completamente indevida, impensada, e isso é uma oportunidade. A gente se retirou, protegemos nossas famílias e viemos aqui, estamos em um retiro. Então a gente vai fazer a agrofloresta e vai mostrar o que a gente sabe, o que a gente pode fazer, ensinar para vocês como a gente pode viver muito além dessa sociedade que a gente criou até aqui. Vamos fazer algo melhor? Vocês querem acompanhar a gente nesses próximos dias, mostrando como viver de forma autossustentável, pensando em tudo, do planejamento de A a Z, desde o início, do que a gente faz na terra, do seu princípio até a conservação de alimentos, até o processo. A gente vai falar de fogo, lenha, defumação, agrofloresta, semente, planta, muda, tudo, 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 passo a passo. E para isso a gente tem a Gabi aqui com a gente. Olá, oi, bom dia. Sou a Gabi, estava a fazer-me vários voluntários pela toda a América do Sul e encontrei a Walter e Paula em São Paulo, porque já fizemos vários cursos juntos e eles me salvaram dessa situação. Então, eu vou ser como o assistente durante algum tempo aqui para construir a fazenda deles, ajudando. E vamos fazer vários vídeos sobre a conservação dos alimentos e aprender todas as coisas básicas que necessitamos saber. E vamos compartilhar muitos conhecimentos gratuitamente, assim, pelo YouTube. Essa é a nossa contribuição. Nesse momento de pandemia, é isso que a gente quer fazer. A gente quer ajudar. E isso veio num momento muito oportuno, porque a gente está começando agora a planejar e implementar a nossa própria fazenda agroflorestal. A gente está fazendo o nosso sistema produtivo, a nossa propriedade modelo, e a gente vai mostrar para vocês todo esse começo, do começo ao fim, como que vai ser o nosso planejamento e o desenho e a implantação das nossas agroflorestas. Então, acompanha com a gente esses próximos vídeos. A gente vai mostrar como sobreviver, como se adaptar a essas mudanças e construir uma nova comunidade, uma nova sociedade, uma nova humanidade. A gente vai mostrar livros, literatura, a gente vai falar passo a passo, até modelagem econômica. É isso que a gente vai mostrar. Depois de mais de quatro anos como Preta Terra, viajando o mundo inteiro, fazendo isso para um monte de gente, agora a gente tem nossa fazenda e a gente se refugiou aqui. Tudo aconteceu de forma sincronizada com o universo e a gente vai compartilhar com vocês. Essa é a nossa maior ajuda. Bom, o nosso isolamento não está tão mal, né, gente? Vamos fazer a agrofloresta? Vamos trabalhar. Vamos, Lola! Vamos trabalhar, Lola! Agroflorestar o mundo! Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente!